Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza de um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Hoje esta dor me carrega E talvez ela nega O quanto eu lhe quis Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Pai, lembranças Pai, lembranças pra longe Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Hoje eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Esta noite eu preciso te amar Esta noite eu preciso te amar Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Eu já sei Que você não está sozinha Mas tem medo de dizer que já foi minha E que o seu corpo já foi meu Não interessa o que você anda falando Que a outra está amando E que ele é melhor do que eu O que eu quero agora É esquecer todo o passado O que passou, deixar de lado Eu hei de encontrar também um novo amor O que eu quero agora É esquecer todo o passado O que passou, deixar de lado Eu hei de encontrar também um novo amor Eu já sei Eu hei de encontrar também um novo amor O que eu quero agora É esquecer todo o passado O que passou, deixar de lado Eu hei de encontrar também um novo amor O que eu quero agora É esquecer todo o passado É esquecer todo o passado O que passou, deixar de lado Eu hei de encontrar também um novo amor O que eu quero agora É esquecer todo o passado O que passou a ser Tudo foi tão lindo, mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho, solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste, sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste, sem você perto de mim Em qualquer lugar deste mundo eu guardarei A lembrança deste amor, que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo, mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho, solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste, sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste, sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste, sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Eu hoje quero ter comigo Seu corpo pra ser meu abrigo E viver pra esquecer O tempo que passa lá fora A chuva que soluça e chora Não vai entristecer o mundo Que eu fiz no segundo pensando em você Eu quero no seu corpo ainda Sentir toda a ternura e fim da Envolver com prazer Na chama do calor que faço Vibrar de amor no seu abraço Lá fora esqueço o mundo errante E me faço amante eterno de você Vem, não deixe nada pra depois Eu fiz o mundo pra nós dois Que ninguém mais consegue ver Vem, esqueça o que for preciso Existe aqui um paraíso Existe aqui um paraíso Eternamente pra viver Eu hoje quero ter comigo Seu corpo pra ser meu abrigo E viver pra esquecer O tempo que passa lá fora O tempo que passa lá fora A chuva que soluça e chora Não vai entristecer o mundo Eu fiz no segundo pensando em você Eu quero no seu corpo ainda Sentir toda a ternura e fim da Envolver com prazer Na chama do calor que faço Vibrar de amor Vibrar de amor no seu abraço Vem, esqueça o que for preciso Existe aqui um paraíso Eternamente pra viver Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vivendo sozinho Vou Procurar seguir Por outro caminho Sei Que não vai ser fácil Esquecer de tudo Que entre nós se passou Mas Sei Sei Que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou Nada mudou Procuro esquecer Que te amo Mas não posso Preciso aprender A ser só E não consigo Não consigo mais E não consigo mais Não consigo mais Procuro esquecer Que te amo Mas não posso Preciso aprender A ser só E não consigo mais 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 E não consigo mais Não vou ficar aqui vivendo sozinho Vou procurar seguir por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou, nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais, não consigo mais Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei, nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando um romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Até de você Se acabar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez consegui maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter uma coisa Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim O que eu já morreu O que você me fez O que você me fez Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu já fui seu amor O que eu quero agora Também é ter paz Diz a você se foi E esta dor ficou comigo Às vezes penso que ficou Só por castigo Talvez Não sei Não sei Ah Que saudade de você Ah Como é triste o meu viver É demais Viver sem você Meu canto é triste É tão triste o meu viver Se canto triste É porque não tenho você Meu canto é triste Porque não tenho você Isa Você se foi E esta dor ficou comigo Às vezes penso que ficou Só por castigo Talvez Talvez Não sei Não sei Não sei Ah Que saudade de você Ah Como é triste o meu viver É demais É demais Viver sem você É demais Viver sem você Meu canto é triste Meu canto é triste É tão triste o meu viver Se canto triste É porque não tenho você Voltei Mas encontrei um outro alguém no meu lugar Eu sofri tanto Eu sofri tanto e não deixei de te amar Pensei que tu também não fosse me esquecer Voltei Voltei Por Deus eu juro Meu amor Ainda te amo Fui enganado E é por isso que reclamo Mas se reclamo É porque existe amor Agora Irá comigo Para sempre Este desgosto Olha que o pranto Estava olhando No meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Voltei Mas encontrei um outro alguém no meu lugar Eu sofri Eu sofri tanto e não deixei de te amar Nunca pensei que você fosse me esquecer Voltei Por Deus eu juro Meu amor Ainda te amo Fui enganado E é por isso que reclamo Mas se reclamo É porque existe amor Agora Irá comigo Para sempre Este desgosto Olha que o pranto Estava olhando No meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Agora Irá comigo Para sempre Este desgosto Olha que o pranto Estava olhando No meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Agora Tenho medo Que sejam mentiras Das suas palavras Tenho medo De me apaixonar E você me deixar Abandonado Eu tenho medo Mais do amor Do que da morte Porque na vida Eu não tive sorte Sempre que amo Eu sou enganado Falar de amor É muito fácil É muito fácil Que sejam mentiras Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo